Mano, parece, olha mano, todo mundo perto do carro, parece até um velório essa porra Velório do carro aqui no cemitério e tal Velório do Felipe Coitado Felipe, levou do Eric Messi, ah não, muito fraco Ah, agora vou ter que focar mais ainda Saudade Felipe, saudade Felipe, sumiu cara Pra mim foda-se, velho Pra mim foda-se, velho Boa lá, já tô aqui com o meu tubo como? No grau Maurício Falei velho Maurício, conhece? É ruim no início mano, que os caras batem e saem King Supreme saiu da party Caralho, foi tomar no cu Ah mano, King Supreme tá bugado, eu debati nele Véi Ah, vai te ver mano Ô louco, eu perdi o checkpoint como mano? Eu peguei o checkpoint Sai filha da mãe, tem um amarelinho mano Ah, sai filha da puta Sai filha da puta, peraí O cara tá, o cara tá... É mesmo o checkpoint bugou mano Se fudeira Seus trouxas, toma teu Sai filha da mãe Nossa, o checkpoint bugou Ai caralho, a gente tem que controlar esse carro Tem que mudar o Maurício Esses caralhos nem tão sabendo Eu rodei um cara ali quando eu sei quem é mano Leonardo Pache Tem um cara da contramão aqui mano Que porra Caralho Caralho, meu carro não vai aguentar, é muita pressão pro meu carro Meu Deus Cê é louco, Maurício tem um quinto Vai evoluindo em Maneiro pra caralho Ah não Caralho, vai te tomar no cu Só foi ele falar mano Tipo tem Foda-se Fala que eu vou ficar rico também Ah, eu tava em quinto mano Que merda Agora quem tá em quinto, olha lá quem tá em quinto Olha, olha quanto eu tô agora, tô em nono porra Não, olha quem tá em quinto, só dá uma olhadinha assim Vem o Eric esse bugado, deixa eu ver Eu não sabia Esse cara ia estar em quinto aí Que é Ah não mano, os cara tá tudo focando Muito roubado mano Quem é o que ele tá falando? Ah, é Que isso? O cara não fala que é ele só pra Não focar nele É Pô, que esperto né Tô chegando em dois ali Que é o Leonardo e o Gabriel Ô eles rodaram Vai, vai Aí ó, já era Foi um shakepast E não foi o Manuel Caralho, que merda Ah não, tô em um quarto mano Ai porra, bateu no meu carro Ai porra, bateu no meu carro Se fudeu, se fudeu, tombo teu Ah mano, na moral Tá vim quinto mano, me fudir legal Ah filha da puta Olha esse carro, não para de derrapar mano Mas que merda, não tem freio nessa merda esse carro não Porra Pega mano, olha o tempo que mais dá Porra mano, o carro não tem freio viado Olha, tô apetando no freio aqui, não vai Olha isso Que graça Ah, amanhã eu não ganho mais essa porra Ih bando da pega Pega Ai vai Ah não mano, não tem freio Nossa, tem uma galera paradona ali Vou chegar lá Afundo o L3 Não Hum, cheguei no pod Boa Boa, cacete Ah, já vai acabar não Tô aqui usando turro toda hora Pra passar o molequinho que tá na minha frente Uma porra Caralho, eu tô onde? Tô no espaço? Tá louco Então mano, essa parte é mó brisa Eu não consegui controlar Eu não consegui controlar o carro Meu Deus, eu não consegui controlar o carro Ai meu Deus Ai meu Deus Aperta o tubo Não, não dá Ai não Não, 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 não Ai caralho Terminei Não 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 Foda-se vocês Sempre vou Não, não tem o último não Ó Quase eu me ferro mano, meu Deus Não Não sei como é que eu consegui passar aqui Ih, o cara tá Olha o cara Mó viagem Mó viagem Mó viagem Mó viagem O cara tá viajando mano Meu Deus Eu também Nossa, ganha muita grana 2 mil dólares Caraca, eu dei E da pra comprar o ou outro GTA glyph Tampou Que beleeaaeza E a sufra